Olha mesmo, rapaziada, 22h15 da noite, a gente já fez uma série de conteúdos pesadíssimos aqui no canal, falando sobre falta de responsabilidade do elenco, dando porrada em diretoria, dando porrada em X, em Y, Z. Então, assim, eu convido vocês, eu acho que esse vídeo nem vai ter muito view, mas eu convido vocês a sonhar comigo, a imaginar um pouco do futuro do Atlético comigo, a imaginar um time formado a partir de jogadores que te trazem talento, te trazem capacidade de chegar mais perto do gol, te trazem agressividade, te trazem jovialidade, te trazem, enfim, muita coisa legal. E eu quero mostrar uma jogada pra vocês que aconteceu na reta final da partida, que eu acho que o recorte das pessoas foi muito, caralho, como ele perdeu esse gol. Mas eu acho que por trás de um gol perdido que claramente atrapalhou o Atlético e poderia ter feito a diferença, tanto na partida quanto nessa briga por libertadores, eu acho que tem uma pílula de futuro, assim. Tem uma pílula de, cara, dias melhores virão se a gente apostar nesses caras. E são dois jogadores que começaram no banco de reservas, né? Primeiro o Christian, depois o Zappelli, o que mostra que esses caras não podem ser reservas do Atlético, jamais. Óbvio que existe toda uma questão física que o clube vai naturalmente priorizar, o clube tem que ter essa visão mais responsável como um todo, mas a partir do momento que Christian e Zappelli tiverem condição no Atlético, são duas referências técnicas. jogadores jovens, eu sei, mas eu acho que já dá pra chamar de referências técnicas, porque são talentosos, fazem a diferença, sabem desequilibrar. Então, vamos dar uma olhada como é essa jogada. Eu trouxe pra gente ver o react. Começa num lateral cobrado pelo Canobio. A bola vem aqui em profundidade com o William Bigode. Jogada aqui. Ó, superioridade numérica da defesa do Fortaleza e tudo mais. Mas, eu vou deixar rodar e vou parar no... Não, eu vou parando, né? A bola chega no Christian, tá? Christian longe aço da área. Assim, sem ninguém perto dele pra dar um passe. Situação complicada pro Meia. Situação que o Meia ali, ele vai ter que virar, ele vai ter que tirar um coelho da cartola. Mas o Christian, ele é excelente, mano. O Christian, ele é excelente. Dois jogadores aqui que podem claramente interceptar o passe. Olha, olha como o Christian, ele faz a bola chegar dentro da área. Domínio absurdo do Zapeli. Domínio absurdo do Zapeli. Porque o passe, ele precisava ser mais forte. Se o passe fosse um pouco mais fraco, o que que aconteceria? O passe, ele... Ele seria interceptado pelos jogadores do Fortaleza. O domínio absurdo do Zapeli. Pouquíssimos jogadores fariam esse domínio no futebol brasileiro. Aí vem a magia. Aí vem a magia que é isso aqui. Jogador na frente dele. O Zapeli não tem espaço. Mas a gente sabe que o Zapeli, ele é o rei do espaço curto, né? Toma ali. Toma ali elástico, pô. Na cara do gol. Cara, não era nem uma finalização... Não, era uma finalização fácil assim, mano. Mas a jogada é fantástica, mano. A jogada é fantástica. Se a gente vai ver o replay aqui... Olha a cara da torcedora, tadinho. Entendendo porra nenhuma. Tem um replay mais próximo, com certeza. Tinha que ter feito, mané. Seria um dos gols mais bonitos da temporada, mano. Olha isso, cara. De trás. Eu queria mostrar esse ângulo aqui pra vocês. Olha o elástico, cara. Olha o elástico. Mas assim, a finalização mostra uma parada interessante também. Que é... Não são jogadores prontos. São jogadores que eu acho que... Vão ter que passar por um processo de desenvolvimento do Atlético. Que é um processo de desenvolvimento importante. Que é um processo de desenvolvimento... Que o clube, ele aposta muito quando os jogadores desse... Desse perfil, ele chega. O Zappelli, ele não chegou no Atlético pra... Ser o jogador que ele era no Belgrano. Se fosse pra ser o jogador que ele era no Belgrano, ele ficava no Belgrano. O Christian não chegou no Atlético pra ser o jogador que ele era no Juventude. O Vitor Roque não chegou no Atlético pra ser o jogador que ele era no Cruzeiro. E eu acho que se tem alguma coisa que o Atlético faz muito bem... É esse processo de desenvolvimento. De oferecer um calendário maior. De oferecer um nível de competitividade maior. De oferecer uma estrutura foda. E o jogador... Eu tenho certeza que o Zappelli vai ser o melhor finalizador na temporada que vem. Porque a gente sabe que o Atlético, ele tá buscando isso. Porque a gente sabe que de alguma maneira... Isso é uma missão pro Atlético. Fazer com que o Zappelli, ele entre na área e finalize melhor. Mas foi o que eu falei pra vocês. Eu acho que são dois jogadores que... Assim... Passa por eles o sucesso do Atlético em 2024. E eu já falei com quem eu comparo, assim... Pra você ter uma ideia. Xavi Simons e Dani Homo do RB Leipzig. São dois jogadores que tem responsabilidade defensiva? São. Mas são jogadores que tem liberdade. Zappelli e Christian precisam de liberdade, mano. Esses caras são quem trazem um jogo leve. Um jogo bonito. Um jogo de improviso. Um jogo jovem. Um jogo de rua. Um jogo que surpreende. Que é imprevisível. Que tira o coelho da cartola. Ah, Thiago. Mas você tá falando disso só porque... Eles fizeram um lance bonito e acabaram perdendo o gol. Óbvio que não, cara. Óbvio que não. Eu tô falando nisso porque... Pela primeira vez eu vi os dois casando. Os dois conversando. Os dois interagindo. E eu fiquei encantado. Porque até agora o Zappelli, eu acho que ele vem muito bem. Até agora eu acho que o Zappelli vem acima da expectativa. De um jogador que chega num momento difícil da equipe. E querendo ou não já vira uma peça importante. E pra mim, véi. O Christian, enquanto teve a disposição, é um dos melhores jogadores. Da temporada do Atlético. Porque assim... O Fernando nessa reta final perdeu moral. O Vitor Bueno vive altos e baixos difíceis. O Bento já teve seu momento. O Eric já teve seu momento. Mas assim... Quem foi mais constante, mais decisivo, mais importante? Christian Vitor Roque. Se esses caras eles tivessem... Durante a temporada toda do Atlético, eu tenho certeza. Afirmo pra vocês. A temporada do Atlético, ela teria outro desenho. Ela teria outro contexto. Então assim... Quando vem os dois juntos se aproximando, interagindo e saindo uma jogada desse nível. Eu tenho certeza que o Atlético, criando um esquema que potencialize os dois. Vai continuar sendo um dos times que mais queria a chance coletiva no campeonato. Porque você pode achar o que for do Atlético. Mas eu tô trazendo um fato. É um time que constrói muito de pé em pé. Pra que essa bola, ela chegue na zona de finalização. Aí quando finaliza, finaliza bem, finaliza mal. Aí é outra história. Mas que constrói muitas jogadas, constrói. E assim... São jogadores do perfil Atlético. Jovens. Jogadores que tem um potencial e um futuro brilhante. Ah, Thiago, mas usar pele não vai ficar muito tempo no Atlético. Nem o Christian. Aí depois você pensa. Mas assim... Até falando do Bueno. Que pra mim... Eu fiz um vídeo falando que ele era o melhor meio do campeonato. E acho que assim... Durante a maior parte do campeonato, talvez o recorde tenha sido esse mesmo. Até porque você não tem tantos meios desequilibrando nesse campeonato. Mas com todo respeito ao Bueno, cara. E se eu sou Wesley Carvalho... Próximo jogo contra o Bahia. Já é a pele. Christian, como é que vocês querem jogar? Vocês querem jogar atrás de um centroavante? Vocês querem jogar aberto? Vocês querem jogar fechado? Eu acho que eles escolhem a maneira de jogar no Atlético, mano. Escolhem. Pra mim são... São duas peças assim que... Que enchem meus olhos, mano. Enchem meus olhos. Jogadores desequilibrantes. Jogadores diferentes. Jogadores que quando conversam podem ser... Absurdamente fodas, assim. Absurdamente fodas. Enfim... Me empolgo. Me empolgo a falar dessa geração que o Atlético tem. Me empolgo a falar de jogadores que eu acho que tem um futuro brilhante. Eu acho que é uma das partes mais legais e bonitas que a gente tem no futebol como um todo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Valeu, valeu, valeu.